A CIDADE NO BRASIL O medo solapa as energias, entristece a alma e impede a ação. Um sussurro, um cochicho, permitiam-nos desnublar boados e uma hipótese tenebrosa. O comando de caça aos comunistas poderia surgir a qualquer momento, transformando o masque de uma grande ratorreia, porque a disposição física do museu, o pessoal fundava a sua sala, e havia essa ameaça que o comando comunismo, o comando de caça ao comunismo iria jogar bombas batentas, exterminar o nosso congresso. Isso era falado, a gente só reza, como se diz, por Cuxicho. Este era o sentimento predominante, mas diga-se com justiça, enfrentado com dignidade e garantia. No meio da multidão atônita, um homem solitário bradava contra a ditadura. Agitava, como dizia na época. Na época, quem falava contra a ditadura era agitador. Queria, porque queria esse homem, de modo desabrido, que o populacho do presente se manifestasse publicamente contra os desmados. A comissão organizadora, e aí eu ia até fazer um reparo com o Cesarinho, porque ele foi uma das comissões organizadoras, o Fonseca. Eles procuraram esse senhor, que é um francês, que eu vou citar o nome, para dizer, não, nós não podemos fazer bagunça, nós não podemos transformar o nosso congresso num ato de protesta, senão está cheio de policial aqui dentro do congresso, nos vigiando. E eu fiquei revoltado na época. Mas, eu era mais menino, mais mochinho, e era mais abusado. Mas, na verdade, eu olho com toda razão. A Fonseca, ao Cesarinho, e faço esse reparo. Vocês, meus caríssimos, colegas e amigos, vocês foram uns sábios, uns sábios, permitindo que o congresso funcionasse. O nome desse agitador era Georges Lapassade, filósofo, sociólogo, psicanalista e psicodramatista francês. Ele fora o criador, na França, da análise institucional. Professor reconhecido em todo o mundo, ele participara do mês de março de 68 em Paris. de vida pessoal simples, despojada, ao morrer com 85 anos, ele foi enterrado, a seu medido, na cidade natal, no interior da França. Georges era um anarquista admirado. E ele foi convidado por Moreno para a vida nesse momento. Ele estava aqui por convite por Moreno. Num fragmento imbiográfico, Renata Gradon, sua mulher, informou-nos que Lapassade retornou ao Brasil em 72, dois anos depois aqui do Bom Brasil, para fazer uma conferência no Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. No entanto, como nós estávamos ainda em plena estadura, ele foi detido e deportado para o país. Estou terminando. Não se tem notícia que durante as atividades do Congresso, qualquer assunto referente à política brasileira tenha sido discutido ou levado a dramatizações. Entretanto, com certeza, simbiliamente, com metáforas psicodramáticas, o nosso protémer esteve-se em presente, passando pelos desvãos da censura da política de presente. Havia, nos participantes, um orgulho de estarmos reunidos, enfrentando no como ser da realidade suplementar o desamparo a que estávamos com a menina. Para terminar, meus jovens leitores, é muito difícil reproduzir em palavras a emoção que emanava naqueles vídeos, pois me faltam engenho e arte. Porém, estejam certos, ali no elegante prédio do Museu de Arte de São Paulo, que todos conhecem e frequentam, nasceu o psicodrama brasileiro em sua forma plena, o psicodrama público. Tenho em dia.